Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao mundo mágico do StumbleGuys Hoje eu estava jogando StumbleGuys, treinando minhas habilidades E do nada papai Cortex veio ver Eu não sei se o Cortex estava de butuca ali só observando Ver se eu estava treinando para continuar na KTX Então eu joguei algumas partidas e em uma delas eu caí com o Cortex Confere aí, deixa o likezão, tamo junto Vambora rapaziada, primeira parte Hoje eu estou animado irmão, hoje a expectativa é só coroa rapaziada Deixa o likezão meu irmão Vem comigo que hoje vocês vão ver que eu estou em uma habilidade diferenciada O Rafa não está virando pro player Estou treinando aí umas 3 horas por dia, todo dia E o homem está 3 horas, tem pro player que está jogando 12 horas por dia Só bota a cara para fora para comprar um pão de manhã e treina o dia inteiro, torneio Meu Deus, nossa eu falei que estou pro player e tomei uma surra de cabo de vassoura aqui Bora pela esquerdinha, direitinho, direitinho Nossa, é porque eu estava introduzindo vídeo e jogando ao mesmo tempo Aí é complicado Falar e jogar não é uma tarefa tão fácil Ó, está vindo o girosfli aqui Rafão passa pelo meio É jogador que sabe trabalhar, tá? Nossa senhora Meu irmão tomei um ca... Nossa, tomei um acabado de vassoura Será que dá? Será que ainda dá? Bora Rafão, bora que dá Nossa irmão, tem muita gente aqui, tá? BOLA! Que coisa linda! Vambora rapaziada Mano, está um pouquinho de eco aqui Na real está muito eco Mas em breve a gente vai arrumar, mano É porque eu já estou na game house da KTX, tá? Não queria vazar o projeto não, KTX, me desculpe Não queria vazar o projeto, mas já estou aqui O KTX jogou um colchão aqui pra mim dormir O KTX só chega aqui de manhã Abre ali o lugar ali pra ele colocar a comidinha, irmão A gente está no cativeiro aqui treinando 24 horas O KTX falou Vocês vão ficar no quartinho aí treinando 24 horas O KTX só bota o molinho de vez em quando ali na ventoinha E pra botar uma marmita E pra ver se a gente tá treinando mesmo O KTX jogou um colchão aqui e falou Vai treinar Vocês vão ficar aí treinando em cativeiro Entendeu? Nós estamos treinando Nós estamos daquele jeito Vambora Rafão Você sabe trabalhar, Rafão Você sabe trabalhar Vambora Calma, calma Rafão jogando por aqui Rafão jogando por lá Bora garoto Nossa mano A lama aqui me prendeu de uma maneira meio Pegou de uma maneira meio chatinha ali Vambora Rafão Dá tempo Nossa errei a buila aqui mano O KTX daqui a pouco Entra aqui com o cabo de vassoura Já me dá uma surra Calma Calma Aqui eu acertei Linda tá Calma, calma Calma Nossa senhora Meu irmão do céu Tá quase com o céu Tá capota Mas não capotou Vambora Rafão Vambora garoto Calma Aqui a gente joga A gente joga por aqui Vambora Vambora Rafão Vambora Bora Que coisa linda Tamo indo bem Tamo indo bem O Rafão sabe trabalhar tá Rafão sabe Rapaziada Vamos ver Já chegamos aqui na finalíssima né mano Vamos ver o que nos espera agora Será que vem um block dash Nossa lava rush Lava rush é um mapazinha assim Que eu tô tendo uma intimidade com ele Tô sabendo bater com a perna na boca Que sabe trabalhar bons bulhas aqui meu irmão Rafão já deu o primeiro 360 Aqui a gente joga sempre na direitinha Ó direitinha Tem menos risco de dar ruim Nossa mano Aí joguei tudo errado Mas tá Deu pra recuperar Joguei tudo errado Mas deu pra recuperar Calma Aqui o pai da aula 360 Vandergal Já aplica aqui o 360 480 Já pulo o espinho Meu irmão Você não fica na minha frente não Que eu vou te largar o cabo de vassoura Menor Que isso cara E esse maluco aqui Nossa errei Nossa tomou Ele quase tomou Uma bolotada de fogo Menor Ele quase tomou Ih irmão Se ele acertar aqui Ele vai me dar trabalho Ele aceitou Calma Ele vai me dar trabalho Esse moleque aí velho Ele vai me dar trabalho Ele vai me dar trabalho Não Voltão Não Eu tava na cola dele Eu tava na cola dele Eu tava que tava na cola dele Como é que ele passou na minha frente Se eu tava na cola dele Cara Aí já vamos pra outra aqui Rapaziada Ih Alô papai Cortex O Cortex já tá ali Meu irmão O Cortex veio 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 Aqui É o treinamento Da KTX Meu irmão Mano Olha lá Tá até com Olha lá rapaziada Repara ali ó Tá até com nome Cortex Ó lá Parou aqui Papai 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 O papai Cortex tá ali Meu irmão Papai com a TX das builas ousadas Olha como é que ele vai na frente É bonito Tá de férias Tá com a camisa ali do Silvio Santos Tirar férias em Acapulco Meu irmão E foi Calma Calma Papai Não deixa o papai pra trás Não Tentei largar o soco aqui mano Foi você que deixou meu pai pra trás Vem papai Calma Mano Vou ficar brincando Que não Senão vou ficar pra trás Papai Papai Cortex tava ali mano Papai Eu falei pra vocês que o Cortex tá Tá só de ouro Ver se eu tô treinando ou não Vem até aqui acompanhar Tá do meu ladinho aqui ó Tá do meu ladinho papai Cortex Que coisa linda hein Papai Cortex tá ali Tá olhando Tá cuidando Tá Mano Vamos ver qual mapa que a gente vai cair aqui contra o Cortex Não sei se eu dou uma brincada com ele E dou uns tapas no ouvido dele só pra ver mano Que coisa aleatória velho Eu caí com o Cortex Eu não sei mano Ele devia tá sei lá De lá gravando alguma coisa Eu tô daqui E caiu os dois juntos velho Como esse mundo é pequeno hein Cortex Como esse mundo é pequeno A gente puxar uma partida junto Tá ali na esquerdinha mano Mano Pior que ele com esse nome laranja Deve chamar atenção Olha lá Os caras vão largar o sarrafo nele mano Ó Juntou um bo... Meu irmão Virou briga de barraco de boteco ali em cima dele meu irmão Largaram o cabo de vassoura no Cortex ali mano Largaram o cabo de vassoura Largaram a pantufa nele meu irmão Olha lá Tão largando o cabo de vassoura maduro nele ali meu irmão Nossa senhora Tão largando o pau... O pau brasil ali no... No papai corte Calma Meu irmão Olha lá Parece briga de boteco em cima dele ali mano Eu vou ficar só no cantinho aqui ó Fazendo o meu rapaziada Olha lá Rapaziada gosta de largar o sarrafo Mano Botaram o Cortex na churrasqueira meu irmão Fizeram o churrasco de Cortex Cadê o Cortex? Sumiu já Mano Os caras largaram o sarrafo no Cortex Se eu também ficar de papagaiagem aqui Daqui a pouco vai eu Esse slow aqui ó Ele tá Ó Tá só de malandragem aqui mano Esse slow aí tá dando uma rasteira em todo mundo Olha lá Papai Papai Cortex foi embora Papai Cortex foi embora rapaziada Meu irmão do céu Tô não acredito Mataram o Papai Cortex Nossa rapaziada Mas que coisa mais impossível de acontecer Mano Eu tenho uma sorte na real De cair com o youtuber Que eu já caí com o Eric Carr Agora caí com o Cortex Mas essa aqui ó Eu vou ganhar em homenagem a você Cortex Essa aqui é pra representar o nome da KTX Já que cremaram o Cortex lá Ficou em memória no Cortex Que morreu pulverizado no laser Meu irmão Em memória Off Cortex Pulverizado no raio laser Ah meu Deus Capotei o Fiesta aqui Calma Calma o negócio é vir A gente tem que vir pela beiradinha Não Errei Ah errei tudo Eu já perdi cara Vai pela direitinha Rafaão Calma calma Joga direitinha Direitinha Marcha lenta Bota o Fiestinha pra trabalhar Será que ainda dá tempo? Vamos tentar passar aqui pela lateral Rapaziada Esquerdinha Esquerdinha Bota pra trabalhar Rafão Vou tentar até pegar aquele burninho Ah Não deu Tá bom Mano não vai dar tempo Não vai dar tempo Não deu tempo Mas a gente ainda vai jogar mais uma Rapaziada Porque Eu não vou encerrar esse vídeo Sem levar uma coroa pra casa Buuuh Aqui é bodybuilder Pô Que não vai dar o que rapaz Sai de casa Treinei pra caramba Meu irmão Como é que não vai dar Que não vai dar Mano quase que cai block dash De primeira velho Não nada a ver irmão Quase que cai block dash De primeira Imagina mano Você comenta aí Já aconteceu com vocês Do block dash Cair na primeira velho Eu não sei mano Basicamente aqui ó Eu nunca consegui jogar No Istanbul Guys Uma partida com 32 Mas deve ser uma zona né velho Deve ser uma várzea cara Porque 32 no block dash Deve ser de fazer O fuso E acontecer meu irmão O que deve dar de Não Meu irmão capotou o Fiesta Capotou o Celtinha na valeta Calma 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 Dá pra recuperar rapaziada Se jogar sério Se jogar comprometido No bom trabalho No samba no pé Dá pra recuperar Calma calma Rafão Vambora garoto Vambora Rafão Trabalha Ai Ai Meu irmão Ô meu Deus Rafão Quase que não dá Mas deu Quase que não ia dar Mas no final deu Rapaziada Que coisa linda Rafão Que lindo É lindo ver o Rafão Trabalhar tá Que coisa linda Passamos da primeira fase E agora vamos Rumo a coroa aí mano Pra representar aí a KTX Papai Cortex Cês viram que ele até caiu comigo aí Porque ele tá me supervisionando Ver se eu tô com jogabilidade suficiente Pra me manter na KTX Então agora vamos puxar aqui O que que vem rapaziada Vamos ver o que que vem aqui rapaziada Ah já veio o mapa Floor Flip das gangorras Menor Eu odeio esse mapa mano Por mim podia tirar Porque esse mapa aqui Às vezes a galera sacaneia Meu irmão Se a galera Ó aqui é igual pegar Busão público Menor Tem que todo mundo fazer a boa Pra passar a catraca aqui ó Ninguém ficar com a barriga Enroscada na catraca Já pra dois passou a catraca O resto Mano Colabora aí rapaziadinha Vamos colaborar Vamos fazer peso aqui na beirada Senão ninguém passa rapaziada Boa 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 Nossa Nossa Irmão Meu irmão Capotou o Celta ali Um capotou o Celta Passou o resto O outro tá chorando ali Lembrando da morte do outro ali Eu tô chorando Porque papai KTX Cortex foi de vala Meu irmão Foi de valeta Calma Joga por aqui Rafa Joga do jeito você sabe trabalhar Tô gostando de ver você trabalhar Joga do jeito você sabe trabalhar Calma a gente joga por cima Agora o Rafa vai tá Agora o Rafa vai O Neymar aqui fez a boa pra nós Boa Neymazinho GG GG Neymar Deu GG pra nós Aí tá vindo a Alemanha aí Cuidado com o 7x1 Cuidado com o 7x1 Tava com o Neymar ali Mas chegou a gangue do 7x1 ali Pra tentar atrasar a gente Calma Eu não quero a Alemanha aqui não Ih block dash Pra encerrar o vídeo Com grande estilo Meu irmão Imagina se eu zero Block dash Imagina se eu zero O block dash O nome do vídeo já ia sair Caí com o Cortex E zerei o block dash Tudo isso Já era O nome desse vídeo Já que eu caí com o Cortex Ia ser só Caí com o Cortex Mas Se eu zerar Já dá pra colocar um combo né mano Clickbait duplo Caí com o Cortex E zerei o block dash Impressionei o Cortex E o Cortex Ficou louco Meu irmão Quanto que tempo Que tem que ficar no block dash Mais ou menos pra zerar Eu acho que uns 6 minutos né mano Mais ou menos 6 minutinhos pra zerar um block dash Então talvez dê Então talvez dê né rapaziada Vocês sabem aí mais ou menos Que é 6 minutos Aqui só tem que ter calma Rapaziada Nossa começou Já vi uns negócio Meu pedreira Já de começo Tá vindo uns negócio Meu pedreira Menor Tá vindo uns negócio Meio assim Que não costuma vir de cara Tá ligado Ó esses espinhão Ó esses espinhão assim Já é um negócio Meu pai Não Nossa enroscou na cueca ali Menor Quase tirou um fiapo De nylon ali Da cueca Menor Quase tirou um fiapo De nylon Da cueca Menor Calma Vamos pegar o cantinho Aqui ó Vamos pegar o cantinho Aqui menor Opa Que coisa linda Rapaz Vamos pegar aqui Esquerdinha né mano Nossa mano Ficou 2 vivos Véio Ficou 2 vivos Não Ficou 4 vivos Eu e mais 3 Bora Bora pegar embaixo Mano o Neymar O Neymar pipocou já Meu irmão O Neymar não aguentou A pressão cara Nossa agora só falta Eu pipocar também Ah Lá vem o Tony Cross Ali ficou meu irmão Parece que esse cara Aqui sabe jogar velho Se esse cara souber jogar A gente leva Mano Ele tá dando Umas pipocadinhas básicas Coisa boba Tá ligado Talvez ele Ele consiga mano O problema de você Pra você zerar um block dash Você tem que pegar um duque Que aguente a pressão Tá ligado Porque block dash Começa O cara pipocar Com o tempo mano Ó Na hora que vem Umas paredinhas mais difícil Bora Bora moleque Ah que isso cara Você não vai pipocar No mais fácil Aí boa moleque Tá jogando bem Tá jogando bem moleque Bora 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 moleque Nossa meu irmão Ele pegou um negócio Que não precisava cara Bora Eu e tu É só não cair Só não cair Nós era Só não cair Nós era Boa moleque Pode mandar um emoji aí Que nós tá indo bem Moleque Meu irmão do celta Tem que pegar pela mão Que nem criança Mano Porque mano Agora vai vir as pedreiras Eu acho Nossa Tá começando a ficar Complicadinho Tá começando a complicar Bora Meu irmão do celta Quase que Mano Se ele cair ali Eu seguro ele pela cueca Eu falo Vai comigo Quebra de cima Quebra de cima Mano Quebra Bora 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 Ah ele errou Ah Ele esperou quebrar Mano Ficou cada um Querendo quebrar Velho Ele esperou quebrar Eu fiz o bule E passei Nossa Joguei muito Joguei muito Tá O homem entrou na KTX Tá jogando aquele futebol bonito Deixa o likezão E é isso rapaziada Mano Caiu com o KTX E quase zerei o Block Dash Não esquece de ativar o sininho de notificação aí Se quiser continuar acompanhando todos os conteúdos Deixa o likezão Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau